Música O que a gente vê aí no céu é quando a gente poloi a terra Aí a poluição terrestre ela sobe em forma de ventinho Aí a nuvem ela capita E vem também a poluição da galáxia Que é a poluição intergalactical As duas ela se choca No que ela se choca no céu O céu tem o que? Uma convulsão Entendeu? É essa convulsão que faz esse barulhão todo Esse trimidum todo aí que a gente escuta E chama de trovão Entendeu? E diz que quando o baque é muito forte Olha pra você ver que negócio Quando o baque é muito forte As pracatectões Elas fazem o que? Elas se desloem É por isso que tem muita estrela do mar, Joana Sabe por que tem estrela do mar? Porque quando as pracatectões Elas se desloem Elas balanceiam todo o firmamento Aí as nuvens Elas não conseguem As estrelas não conseguem ficar parada Entendeu? As estrelas fazem o que? Elas caem No que elas caem Elas não podem ficar aqui na terra Porque a imunidade da terra Ela é baixa Entendeu? Elas vão pra onde? Elas vão pro fundo do mar É por isso que tem estrela do mar Aprendi isso aí quando eu tinha Na quinta série Eu tinha sete anos Né? Eu aprendi em ciência Entendeu? E na terceira série Joana, pra você ver como que eu era supimpa Na terceira série Eu já era suprente Da professora de física quante Entendeu? Aí se fosse uma prova Eu acertava O trovão nada mais é Do que a reação Celestial Entendeu? Que o céu tem Ao receber dois tipos de poluição Que é a poluição terrestre E a poluição intergalactical Aí forma esse trovãozada Que a gente vê aí Você tá entendendo?